Rapaziada, a minha amiga tem algumas músicas, se você conhecer pelo menos uma, curte e não segue, fechou? Eu tô apaixonada vidradar nesse mandrake Eu fiquei gamadinha porque ele é muito chave Me levou pra sua casa e fez uma bagunça Vem, machuca, vem, vem, me machuca Você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar romance agora, eu não quero Eu vou te iludir, entrar na sua mente Só não vem de compromisso, vida, esteja ciente Tchau, se você conhecer, curte e não segue